Hoje é dia de lembrar das promessas que Deus fez. Por isso, não importa quantos venham contra você, não importa quão forte e poderoso seus problemas pareçam ser, a promessa é que Deus guerreará por você, como já vimos em dias anteriores. Ele mesmo prometeu isso aos que creem, aos que permanecem fiéis a Ele e praticam suas palavras. Essa promessa é exclusiva para aqueles que creem e obedecem a sua palavra. Essa é a fé que transforma meninos em gigantes. Um bom dia para você! Legenda por Sônia Ruberti